Minhas senhores e meus senhores, vamos recebê-los com um aplauso e são as Popline. E apareceu uma dança que foi uma loucura, o arco a rodar à volta da cintura. Foi a grande moda, chegou e arrasou, mas teve o seu tempo e depois passou. Só que eu agora decidi também, dançar um ao um como a minha mãe. É bom para descontrair, esquece a tristeza, põe-te a sorrir. Anda à roda na tua cintura, nada mal para manter a figura. Estás aborrecida, sem nada o que fazer, se houver qualquer coisa que se preocupe, anda bem comigo dançar o Rula-Ru. O princípio não é fácil, não é não, e o Rula-Ru cai muita vez ao chão. Depois com a prática apanha-se o jeito, e em pouco tempo está tudo perfeito. É preciso encontrar um bom andamento, nem demasiado rápido, nem demasiado lento. E a partir daí, podes competir, quem fica mais tempo sem o arco cair. É bom para descontrair, que essa tristeza põe-te a sorrir. Anda à roda na tua cintura, nada mal para manter a figura. Estás aborrecida, sem nada o que fazer, se houver qualquer coisa que se preocupe, anda bem comigo dançar o Rula-Ru. Gostamos muito eu e as minhas amigas, de aprender danças modernas e antigas. Sabemos o mambo, o valsa, cha-cha-cha, até o Fox Trot ensaiamos já. O suiço e o roco, o sangue, o bem-doçado, o samba, o boleiro e o sapateado. Fizeram delícias dos avós, dos pais, mas o Lula é o pé que eu gosto mais. É bom para descontrair, que essa tristeza põe-te a sorrir. Anda à roda na tua cintura, nada mal para manter-te a figura. Estás aborrecida, sem nada o que fazer, se houver qualquer coisa que se preocupe, anda bem comigo dançar o Rula-Ru. Anda, vem comigo dançar o Rula-Ru, oh yeah. Anda, vem comigo dançar o Rula-Ru.